Oi, prof. Posso ir no banheiro? Pode ir, mas sem demorar. Volta rápido. Gente do céu, voltei, prof. Hoje vamos ter arroz com galinha. Jennifer tá chorando no banheiro porque acha que foi traída. João acabou de ser expulso porque deu um tapa na cara do Bernardo. E a professora de português não vem, viu? A gente vai sair mais cedo.